E aí pessoal, tudo bem? O projeto e a instalação de um sistema fotovoltaico são peças fundamentais para compor uma obra de alto padrão. A nossa equipe é preparada para atender os seus clientes desde o projeto até a finalização da instalação do seu sistema, além de contar com um pós-venda especializado. Neste vídeo você vai conhecer os diferenciais dos projetos e instalações fotovoltaicas da Solis. A engenharia de aplicação da Solis realiza o dimensionamento técnico e o projeto executivo completo, que inclui o estudo de inserção e o estudo de sombreamento quando for necessário. O projeto executivo de um sistema fotovoltaico é fundamental para a homologação do sistema nas distribuidoras de energia. Ele tem como objetivo detalhar o arranjo físico dos módulos, a rota dos cabos, posição de inversores, string box, quadros de proteção e os locais das hastes de aterramento. As nossas instalações são realizadas conforme o projeto que é elaborado pela equipe de engenharia de aplicação da Solis. Todos os nossos projetos são desenvolvidos em conjunto com o cliente ou o responsável pela obra, o que vai garantir o melhor desempenho do seu sistema fotovoltaico e a viabilidade das manutenções futuras sem causar nenhum tipo de dano aos equipamentos. E isso, claro, respeitando as normas de segurança que influenciam na qualidade da instalação do sistema e na integridade da equipe de instalação. A Solis conta com profissionais qualificados e certificados com anos de experiência, que ficam responsáveis por todo o processo de instalação do sistema fotovoltaico. A nossa equipe técnica é treinada com processos de instalação padronizados, certificados e sempre atualizados, que fornecem segurança nas instalações, atuando com medidas preventivas e corretivas também se elas forem necessárias. Além de prezar pela segurança, os nossos colaboradores também trabalham de forma rápida e ágil e com um olhar atento aos acabamentos, deixando o sistema, além de funcional, esteticamente bem executado. A Solis Solar oferece um kit fotovoltaico completo, com módulos e inversores de alta performance, que ainda inclui quadro de proteção para corrente contínua, corrente alternada, haste de aterramento e todo o material de acabamento para que o seu sistema atenda a todas as normas de segurança. Todos os materiais que a gente utiliza são de altíssima qualidade, principalmente os que são utilizados no processo de instalação. Isso garante a qualidade da obra e a segurança da equipe, e por isso é de extrema importância escolher uma empresa com profissionais de excelência para a execução de um bom projeto e a prestação de todos os cuidados na instalação de um sistema fotovoltaico. A Solis Solar te oferece tudo isso e muito mais, uma empresa com vasta experiência e equipe altamente qualificada. Quer a maior durabilidade, a maior eficiência e a maior garantia do Brasil? Vem para a Solis! Pessoal, gostaram do conteúdo? Continue nos acompanhando em nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre nossos produtos e serviços. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, onde você encontra mais de 120 vídeos com os mais diversos assuntos sobre a energia solar. Um grande abraço a todos e até a próxima!